MÚSICA De Pelé a Neymar, o Santos é tricampeão da Libertadores da América! Quantas vezes você já ouviu a gente dizer aqui que o Santos é o melhor amigo do E-Gol? E não vamos repetir isso hoje só pra fazer média, não. Há uma justificativa. No ano passado, foi do Santos o melhor ataque do futebol brasileiro. Uma máquina que empolgava tanto a gente, que pra segurar o nosso ímpeto na hora de editar, precisávamos repetir como um mantra. O Santos ainda não ganhou nada. A goleada contra time pequeno não conta. Pois bem, hoje, mais uma vez, vamos à forra. O melhor amigo do E-Gol virou o melhor das Américas. E de gol em gol, em gol, em gol, em gol, conquistou São Paulo, o Brasil e a América do Sul. Me diz, quantas vezes você já ouviu a gente dizer aqui que agora quem dá bola é o Santos? Janeiro de 2010. A temporada começa no Brasil e logo de cara as atenções se voltam para o Santos, dos garotos Neymar e Câncer. Golhadas, espetáculo. Em poucos meses, nasciam dois ídolos. Nascia um time campeão. Aliás, um time duas vezes campeão. Janeiro de 2011. A Libertadores e a Meta. Os garotos ainda são apenas garotos, mas de ídolos da vila passaram a ídolos do Brasil. O Santos já é uma doce realidade para santistas e para quem gosta do bom e velho futebol brasileiro. A nova safra de meninos da vila provou que títulos e bom futebol podem sim caminhar juntos. Janeiro de 2010. O começo de um sonho. 22 de junho de 2011. A consagração. O Santos, que o Brasil já conhece tão bem, se apresenta para a América e para o mundo. América se veste de branco e preto. Bom, a gente começou assim tão filosoficamente que eu nem dei bom dia, né? Bom dia, gente. Parabéns para o Santos. E vocês sabem, né, que todo jogo tem um vilão. O pessoal aqui não gosta muito, afinal nós queremos ver gol. E pra gente, vilão veste luva e camisa de manga comprida e fecha o gol. Mas hoje abrimos uma exceção. Esse vilão ajudou muito na campanha do título santista. Já sabem de quem eu tô falando, né? É, gol especial. Final da Libertadores. Rafael, o olheirão. E vilão, uma campeão. Lembra aquela defesa tua que você quer rever? Eu quero rever a última defesa minha contra a América do México. O cara bateu de esquerda de fora da área. Pode ser essa. É o vilão, mas é campeão, né? Que parabéns. Obrigado. Obrigado. O cruzamento deu um tapa na bola ao Rafael. Impressionante, né? Do gol ao ataque, todos os jogadores foram fundamentais nessa campanha do Santos. E a torcida do time cobriu o Pacaembu de branco e fez uma festa linda na decisão de ontem. Com vocês, toda a felicidade de uma galera tricampeã da América. Com vocês, toda a manifestação... Com você, toda a síntese! Com você, toda a síntese! Ontem mostramos os cinco gols mais bonitos da campanha do Santos. É claro que os gols da final não entraram nessa disputa. É claro também que a gente não ia deixar de mostrar de novo. Dá uma olhada. Pela jogada de Neymar e pela importância do gol. Edu Dracena contra o Serro Portenho. Gol mascarado de Neymar. Um golaço. Mais um, né? Duende Abrado, Neymar, no jogo da Vila, contra o Colo Colo. Desse mesmo jogo, separamos outro gol. Cobrança precisa de Elano, golaço do Santos. Neymar, de novo. Chute forte, preciso, nas quartas de final, contra o Onse Caldas. Por último, um dos gols mais bonitos da Libertadores 2011. Primeira fase. O Santos precisando vencer no Paraguai. E Danilo faz esse gol fantástico contra o Serro Portenho. Golaço. Bom, esses foram os candidatos. Qual desses foi o mais bonito na sua opinião? Daqui a pouco sai o resultado. E daqui a pouco também, todos os gols dele. O cara da Libertadores. Ainda hoje aqui não é gol. Olha, agora pedimos uma licença ao torcedor Santista para fazer um breve balanço. Não somente da Conquista, claro, mas também da Libertadores. E olha, aconteceu cada coisa. Cinco momentos para esquecer, cinco momentos desagradáveis. Zé Eduardo, Zé Love, fez feio em dose dupla na sua despedida do Santos. Sorte dele que os gols perdidos não fizeram falta. Zé Eduardo, para fora! Que fãs, Zé Eduardo! Noite de quarta-feira, 4 de maio de 2010. Noite de pesadelo para gremistas colorados, tricolores e cruzeirenses. Libertadores. Tão espetacular quanto devastadora. Libertadores. Sedutora e traiçoeira. No segundo jogo da semifinal contra o Santos, o goleiro do Serro Portenho, Diego Barreto, engoliu um frango pra lá de esquisito. E que frangaço do Barreto! Ô, Barreto! Meu Deus! Tá com pena na mão até agora! Pior que o Barreto, o Sogar 6, da Universidade Católica. No primeiro jogo contra o Penharol, soltou a bola duas vezes. Na segunda partida, vacilou na saída e seu time acabou eliminado. Santiago Otanque Silva. Artilheiro do Vélez, jogou a vaga na final do time argentino. Pra fora! Muito pra fora! Impressionante. Acontece nas melhores Libertadores. Eles são os nossos maiores aliados. Os responsáveis por colocarem a bola no fundo da rede. E normalmente vestem a camisa 9. Na Libertadores 2011, Nani e o Alisson quebraram a regra. Pois um vestiu a 19 e o outro a 16. Mas o número da camisa é o que menos importa quando a gente está de olho nos artilheiros. Neymar tentou até o último jogo. Tentou mais um! Mas o craque da Libertadores não fez o que Roberto Nani conseguiu ainda na fase de grupo. O argentino Nani aproveita uma bola muito longa. Esse centroavante argentino de 29 anos fez 7 gols pelo Serro Portenho e entrou pra lista de artilheiros da América. O outro artilheiro da Libertadores 2011 é um amigo do gol e do é-gol também. Ajudado pela ótima campanha do Cruzeiro no início da competição, o Alisson chegou a marca de 7 gols nas oitavas de final. Uma pena o time mineiro ter sido eliminado. Pelo menos o Alisson entrou pra história. O sétimo gol do Alisson na Libertadores. E faltou umzinho pro Neymar. Dos heróis para os vilões. Veja agora quem foram os três maiores inimigos do é-gol na Libertadores 2011 com uma licença poética. Nesse balanço da Libertadores não é só goleiro que é vilão. Quem não marca ou marca pouco também entra na lista. O terceiro maior, Vila 1, poderia ter decidido a Libertadores, mas perdeu dois gols incríveis no centenário. Falou pro Zé Eduardo na batida, pra fora! Lá vem cruzamento, segunda trave, Zé Eduardo, pra fora! E no Pacaembu também. Que fase, Zé Eduardo! O atacante está de saída. Vai para o Genoa da Itália. E aí, Santistas, ele vai deixar saudades ou não vai? O vilão número 2 também não é nenhum goleiro. É o ataque do Guarani do Paraguai. O pior de toda a Libertadores. Essas raridades que vocês estão vendo aí são os dois únicos gols que o time fez em toda a sua campanha. O vilão número 1 da Libertadores 2011 não poderia ser outro. Com apenas 21 anos, Rafael jogou como um veterano e se destacou na campanha do Tri. Parabéns, vilão, mas campeão.